Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu vi que vocês estão gostando bastante dessa série sobre tier list no Warzone. Hoje nós trazemos uma discussão super interessante, que é a discussão das vantagens dentro do Warzone. O que é usual, o que não é usual, o que a galera tem como opção, o que não vale a pena, o que vale a pena. Beleza? A gente vai começar com as vantagens azuis, começando aqui pelo acelerando. O acelerando atualmente tem o status de meta, tá bom? É uma das opções mais interessantes quando se trata de perk azul. Agora então, que nem todo mundo está usando o C4 como equipamento, o EOD caiu um pouquinho na popularidade e substituindo algumas das opções, o acelerando entra pra fazer com que aquele sprint tático dure um pouquinho mais, né? O cancelamento do sprint tático seja mais fácil e você consiga jogadas de um pouco mais de explosão. Principalmente se você estiver roxando. Então o acelerando tá lá em cima. O Cold Blood eu vou colocar em um bom perk. A vantagem ainda sobre as miras térmicas, ela é mínima, porque nem todo mundo tá usando mira térmica. Inclusive no evento de Halloween aí, não vi muita gente usando scopes térmicos, mesmo com o mapa à noite. Mas ainda é um bom perk. É viável, né? É o que a gente chama lá de metinha, né? Não vou colocar a mão aqui, vou colocar metinha. Metinha é uma boa palavra. É aquele negócio que não é meta, mas se você quiser é meta, tá bom? Então o sangue frio tá ali em cima. EOD é meta, mesmo se a galera não estiver usando o C4, os substitutos do C4 são termitas, são centex, são molotov e o EOD ele reduz o dano disso tudo. Além de reduzir o dano também de mísseis, de minas, etc. Todo tipo de explosivo, né? Então não tem desvantagem em utilizar o EOD. É uma boa opção. Tá super no meta, talvez. O perk azul, na verdade, é absolutamente o perk azul mais utilizado aí pela galera. Cadeia de abates. Isso aqui não faz o mínimo sentido, tá? Isso aqui é abaixo do meme, é o suco do lixo. Cadeia de abates no Warzone, ela faz com que ao abrir caixas exista uma maior possibilidade de você achar um kill streak. O streak pode ser o AV, pode ser aquela torreta, enfim, não vale a pena. Ninguém usa isso em detrimento dos outros perks, né? Das outras vantagens. É simplesmente... não existe. Esquece isso aqui. Lixo, suco do lixo, chorume, fezes, excrementos. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Vou colocar aqui o Regeneração Rápida como M.E. Ele tem um nicho muito específico de uso, que é quando os jogadores estão fazendo investidas de um contra vários, tá? A gente já viu aí vários jogadores, Tony Boy, Nine Next... Não sei se o Nine Next usou Regeneração Rápida, mas eu já vi Tony Boy usando. E é quando você joga, por exemplo, um solo contra trio. Você sabe que você vai lutar contra três pessoas. E aí, no momento de desespero, enquanto você está sendo alvejado por múltiplos alvos, se você tiver uma regeneraçãozinha rápida, depois que os seus escudos já foram fumados, é uma vantagem muito legal, tá? Mas é muito nicho, então eu estou colocando aqui no meio da tabela, na coluna M.E. Scavenger, que é o nosso oportunista, vai no Tier Meme. É legal você repor sua munição? É. Poderia ser muito melhor se você repusesse também junto uma granada, um equipamento tático, um equipamento letal. Talvez isso aqui fosse competir bastante com o reabastecer, que é uma das vantagens mais legais do Tier Vermelho aqui. Então, o Scavenger está lá embaixo no M.E. Não chega a ser o suco do lixo, você vai ficar sempre muito bem munido. Mas, sugestão aí para Infinity Ward, se ele pudesse, né? A cada... Vamos supor que, sei lá, cada inimigo dropa uma maletinha, né? Com a munição, assim como acontecia no M.W.2. No M.W.2 você recarregava também as suas granadas. A cada duas maletinhas você recupera uma granada, uma granada de cada, a cada três maletinhas, não sei. Poderia ser melhor inventado, melhor pensado esse perk aqui. Vamos para os vermelhos. O primeiro é reabastecer. A gente coloca aqui no Metinha. Reabastecer é usado aí por cerca de 5% dos jogadores. Mas é um perk muito interessante, principalmente se você está usando granada de concussão e um explosivo à sua escolha. Não vou falar C4, mas vou falar Sentex, vou falar Molotov, vou falar Termita, qualquer outra coisa. Pode ser C4 também. Então, para você entrar em casinha, o reabastecer é sempre muito legal. Se você não faz questão do Ghost também, né? Do espectro para ficar invisível no mapa, o reabastecer é definitivamente uma opção. Seguindo de Ghost, que é super meta. Super, super, super meta. O perk mais utilizado do jogo é o Massacre, tá? Eu coloquei as estatísticas e esqueci exatamente o número em porcentagem. E o segundo perk mais utilizado do jogo é o Ghost. Massacre e Ghost estão em tipo 100% dos loadouts que a galera puxa das caixas. Eles juntos, tá ligado? Então, você puxou uma caixa, ou ela tem Massacre ou ela tem Ghost. Dificilmente tem outra coisa. Nenhum dos outros perks tem tantos números quanto esses dois aqui vermelhinhos. O Tenacidade, né? O Tenaz, eu vou colocar ele aqui em Meme. Ele te dá desconto de 25% nos itens da loja. Mas se você puxa um loadout com Tenaz, você não puxa uma arma secundária. Eventualmente você vai ter que pegar essa arma secundária de algum lugar. E talvez você tenha que usar esse desconto justamente pra puxar outra caixa pra ter sua arma secundária. Entendeu? É confuso. Talvez se você estiver jogando num squad com quatro pessoas e você quiser ter uma pessoa com Tenaz pra dar todo esse dinheiro pra pessoa e a pessoa fazer as compras, pode fazer algum sentido. Hoje ninguém usa isso. Em lobby fechado competitivamente talvez seja uma coisa legal. Você puxar, por exemplo, um companheiro ao invés de pagar quatro mil, pagar três mil. Pô, baita vantagem. Mas hoje é considerado meme. Não tem muito motivo pra você utilizar isso aqui. Em detrimento, né? Ou seja, no lugar de Ghost e de Massacre. Vamos pro High Alert. O High Alert é um perk. Cara, eu queria colocar o High Alert num perk um pouco mais alto aqui. Eu queria. O High Alert é muito legal. Esse perk, ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas pelo que eu vi, é questão de 1% dos players que utilizam o High Alert. Ele te garante que você nunca vai tomar costinha. Ele te garante a sensação de você estar sempre identificando os adversários. Isso aqui é muito legal. Identificando o posicionamento dos adversários. Eu tenho um Low Alert que tem um High Alert. De vez em quando eu puxo ele. É gostoso jogar. Sabendo que você tem cal, né? Da direita, da esquerda, das costas. Isso aqui é muito legal em squad. Tenho um pouco de preguiça de Ghost. Apesar de, taticamente, ser muito importante. Muito importante. Eu queria ver o High Alert um pouco mais acima nessa lista. No momento, ele é apenas média. Overkill, Massacre. Não vou nem comentar. Puxar duas armas no primeiro Lowdown. Ghost no segundo. É meta do jogo. Então, tá ali em meta. Aqui nós temos o nosso querido Pointman, né? Se eu não me engano, em português, é o líder que chama. Vai pra suco do lixo. Suco do lixo. Ele faz com que, ao concluir missões, você e o seu squad recebam uma recompensa maior em dinheiro. É interessante, assim como são interessantes os outros. Mas não tem como você competir com puxar duas armas e conter o Ghost, né? Com ser imune aos radares. E aí, na sequência, nós vamos para as vantagens amarelas. Tunado, eu vou colocar aqui no OK. É interessante você ressuscitar um adversário, um colega mais rápido do chão. Mas ainda falta alguma coisa pra ele acender, pra ele ser um pouco mais legal. E se você pudesse ressuscitar o colega, ele já vim com life cheio. Se você pudesse ressuscitar o colega e, sei lá, dar alguma vantagem pra ele, entendeu? Diminuir o dano que ele recebe em tantos segundos depois da ressuscitação, tacou? Poderia ser qualquer coisa desse tipo. Então, esse perk aqui, ele precisa de um pouquinho de amor. Mas é interessante. Bom, amplificado, não vou nem falar. O que transforma o amplificado numa coisa de outro mundo, não é a recarga do lança-foguetes. É a possibilidade de você mudar a arma primária e secundária muito rápido. Na minha opinião, o Infinity Ward podia dar isso aqui pra todo mundo, tá? Transformar o amplificado em outra coisa. Recarga de lança-foguete e uma outra vantagem, tá? Poderia ser tempo de recarga em geral, né? Tipo mãos leves, mas pra todas as armas, whatever. Porque isso aumentaria muito a diversidade de vantagens amarelas, que são vantagens muito interessantes. Agora, o amplificado, por ser o único que dá essa vantagem de trocar as armas rápido, que no calor da batalha é muito importante, ele fica lá em cima, tá? O Battle Hardened fica aqui na meiuca, né? É o perk que te faz tomar menos concussão, menos stun, menos dano de equipamentos. É bem legal esse perk, principalmente no multiplayer. A gente tá falando mais de Warzone aqui, mas a galera da COD League usa praticamente intensamente. Todos usam Battle Hardened. Sharapnel, no momento, não tem nenhuma utilidade, por conta da força dos outros perks. Nem é que é ruim, mas, né, estilhaços meio mé, meio meme. O spotter que te dá a possibilidade de você avistar equipamentos adversários, que o Streaks não funciona bem no Warzone. Não tem nem muito uso isso aqui. É meme demais. Vou colocar, tem suco do lixo. Acho que nem se todos os outros fossem nerfados, o spotter não ia aparecer, tá? E a gente tem aqui um rastreador que tá no Metinha. Rastreador é aquele que não é meta, mas se você usar tá tudo ok, porque ele é muito legal. Rastreador é muito legal. Você entrar numa casa e você vê as pegadas. Porra! Né, você tem essa caude onde os caras estão. Você não ser surpreendido tanto, pelo um lado, pelo outro, pego de costas. O cara tá no banheirinho. Você vê essas pegadas, você tem a dica. Então o rastreador é muito utilizado, é muito interessante. Então, junto com essa lista de tier aqui nos nossos queridos perks, né? Nas vantagens, eu deixo também essas sugestões de mudanças. A gente tá com as mesmas vantagens desde a Season 1. Nada entra no jogo. Seria interessante se a Infinity Ward também desse uma incrementada, né? Nas possibilidades de você customizar, de você personalizar também o seu loadout, através dessas vantagens. Deixe aí nos comentários se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho